Quais são os softwares que você precisa usar para produzir a sua videoaula? Nesse episódio eu vou responder essa pergunta. Olá, aqui é Eduardo Gola do Salve de Aula.online em mais um episódio semanal. Eu quero começar esse episódio com um convite. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu tenho observado que muitas das pessoas que acompanham o nosso episódio são pessoas que não estão inscritas no nosso canal. Então se inscreva caso você ainda não está inscrito, porque isso motiva para que eu continue a produzir outros conteúdos como esse, porque todas as semanas nós estamos aqui com um episódio novo, um episódio inédito para você. Certo? Se você ainda não se inscreveu, então fica aí o convite para você se inscrever. E não deixa claro, não deixa de dar o seu curtir aqui no nosso vídeo. Certo? Vamos lá para o episódio de hoje. Em um episódio anterior eu comentei sobre quais os possíveis microfones que podem ser usados para produzir uma videoaula. Se você ainda não viu esse episódio que eu estou mencionando, tem o link logo aqui no card e também está logo aqui abaixo do vídeo que você pode assistir. Bom, mas e quanto a softwares? Quais são os softwares que você vai precisar usar para produzir uma boa videoaula? Independente de você fazer a sua gravação usando um smartphone, uma handcam, dessas filmadoras portáteis, uma DSLR ou qualquer modelo, de maneira geral você vai precisar de um editor de vídeo. Se você for fazer videoaulas que precisem de gravar o seu desktop, onde você vai demonstrar um software ou gravar slides de um PowerPoint, você vai precisar também de um software para screencast. Então, dependendo do tipo de vídeo que você vai produzir, você vai precisar de um editor de vídeo e ou um software para produzir screencasts, que são as capturas de tela do teu vídeo. Para cada um desses softwares você tem várias opções que você pode usar. Já te adianto que todos os softwares que eu vou te falar estão com os links logo aqui abaixo e você pode depois clicar para conhecer mais sobre cada um. Para edição de vídeo, alguns dos softwares mais usados, alguns dos editores de vídeo mais usados são o Premiere da Adobe e o Vegas. O Vegas oferece a versão Vegas Pro, que é uma versão com muitos recursos, e ele também tem uma versão Vegas Movie, que esse Vegas Movie tem menos recursos, mas ainda assim também é muito bom, e principalmente se você for produzir suas videoaulas, assim como essa que nós estamos nos vendo agora, vai te atender perfeitamente. Essa videoaula que você está vendo aqui, por exemplo, nesse momento, ela foi produzida com o Vegas Movie. E para a grande maioria das videoaulas, que precisa basicamente de ajuste de cor, transição, corte, pode te atender muito bem. Uma grande vantagem dele é que ele começa em valores muito acessíveis, e com um pequeno investimento, com um pequeno gasto, você pode ter um software licenciado, e é um software que tem recursos muito bons. Para fazer screencast, que seria a gravação da tela do seu computador, o software referência no mercado, é um software chamado Camtasia. Ele é muito bom, oferece ótimos recursos para esse tipo de aula, onde você precisa gravar a tela do computador, e ele tem uma característica muito interessante, que ele permite que você grave tanto o desktop, quanto a webcam simultaneamente. Então, se você precisa desse recurso, de gravar a tela e o webcam, o Camtasia é uma ótima opção. Se você não tem necessidade de gravar o webcam simultaneamente, enquanto você grava a tela do seu desktop, e você acredita que um software com um pouco menos de recurso, um software um pouco mais simples, vai te atender, você tem a opção de usar um software chamado Active Presenter. Tem inclusive um episódio que eu comento sobre o Active Presenter, que está logo aqui no card. Esse software, ele tem uma versão gratuita, e mesmo na sua versão paga, ele tem um preço que é muito interessante, que é muito acessível para você adquirir. Enfim, tem muitos softwares nessas duas categorias, de edição de vídeo e screencast, mas, se você está começando, eu te aconselho fortemente a você conhecer esses dois que eu mencionei, pelo menos baixar esses dois softwares, fazer o download e experimentar para conhecer, que são o Vegas Movie, o Camtasia, que tem a versão também Trial, acho que são 30 dias, se não me engano, e o Active Presenter. Para cada um desses softwares, logo aqui abaixo você tem o link deles, você pode acessar, pode conhecer melhor cada um, pode ver as funcionalidades, tenho certeza que esses três softwares vão te auxiliar muito para você produzir a sua videoaula. Bom, esse episódio fica por aqui, se esse episódio te foi interessante, clica aqui no curtir, se tem algum amigo que pode se favorecer com a informação desse episódio, manda para o seu amigo, e claro, deixa o seu comentário logo aqui abaixo, quero saber se você já usou algum desses softwares que eu mencionei, o que você achou, ou se você tem a sugestão de algum outro softwares que pode ser muito bom também para as pessoas que estão assistindo aqui. Certo? Até o próximo episódio e a gente se vê!